5, 4, 3, 2, 1, os adversários estão atacando, agrupem-se. Juntem-se a mim! Agrupem-se comigo! Morrei uma coisa. Obrigado! Morrei uma coisa. Morrei uma coisa. Morrei uma coisa. Morrei uma coisa. Acompanhe-se! Preciso de cura! Preciso de cura! Acompanhe-se aqui! Preciso de cura! Isso vai melhorar! Obrigado, carro amigos! Atrás de boxeiro! Acompanhe-se! Então vai sair! L inclutou! Um exército 3 Vitória.